Olá gente, o Domingo não está começando e hoje vou mostrar o que é SMP Notícias, cobrindo a série gringa que está conquistando o Brasil, e claro, as cacetadas do Vitor Rua. E vamos para o QSMP Notícias. O que é SMP Notícias, cobrindo a série gringa que está conquistando o Brasil, e claro, as cacetadas do Vitor Rua. Então no início era um gringo aleatório, e agora algum brasileiro assumiu o ovo. O Richas entende muito do jogo, sabe desenhar e fala que gosta do número 13 e que já fez algumas farms de oído. Já podemos descartar Dava Jonas e Felipe Neto. Sinto muito a quem achou. O humor dele lembra o Saico, que parou de fazer live perto do início do servidor. Mas o Saico não faz farms avançadas ou gosta do número 13, então seria o Vinicius. Mas ele agora é pai e mal posta vídeo. Seria legal, mas improvável. Então quem gosta do número 13 e de farms avançadas? O Davi é o Richas. Ele gosta do 13, sabe fazer farms avançadas. Fala mais de dois idiomas, e o humor dele bate com o Richas. Mas aí surgiu o canal dele. Parece que ele não tem um PC potente pra gravar, então ele é só um brasileiro aleatório. Ou o Davi tá trolando? Se você quer se divertir, vem que é bom, vem que tem mais diversão aqui. Quer sonhar, quer amar, quer sorrir. Vem que é bom, vem que tem mais emoção aqui. Tudo que você quer ser, tudo que você quer ver, tudo que você quer ver, você acha que... Atração, 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 atração. A altura pra curtir, a altura pra curtir. Aqui você tem muito mais. Informação, informação, tranquila aí. A ternura pra sempre. Vem que é bom, vem que é bom. Vem que é bom. Show com vários convidados especiais, apresentado na Casa de Show Talisman, em Porto Velho, Rondônia. Ganhar dinheiro em casa de maneira fácil e rápida. Clique aqui e instale um milhão de vídeos. Estamos de volta. Estamos começando as cacetadas do Vitor Juan. Pode rodar a vinheta. Dança, gatinho, dança. Dança, gatinho, dança. Para, 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 ninguém aguenta mais. 30 anos, nin... Apareceram aqueles anúncios da internet. Quer ganhar dinheiro em casa de maneira fácil e rápida? Clique aqui e instale um milhão de vídeos. O domingo está... O domingo está... Transcrição e Legendas Pedro Negri